O seguinte, a polícia ouviu 18 pessoas e faz buscas em investigação de morte de petista, uma reportagem do nosso repórter Herculano Barreto. Após ouvir 18 pessoas no inquérito do assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda, ele que foi morto a tiros neste final de semana, pelo policial penal Jorge José da Rocha Guaranho, em Foz do Iguaçu, a Polícia Civil do Paraná agora faz buscas complementares. E a previsão é de que o inquérito seja concluído ainda hoje. Os investigadores já fizeram análise das imagens do crime, que essas imagens aí mostram o momento em que o policial penal invadiu o salão de festas, onde a vítima comemorava o aniversário de 50 anos com uma festa temática do PT, alusiva, claro, ao ex-presidente Lula. A gente vai acompanhar esses detalhes, né? O Guaranho, apoiador de Bolsonaro, não era convidado da festa. Ele foi ao local com uma música alta em referência ao presidente e as testemunhas contam que ele gritou palavras de apoio a Bolsonaro e críticas a Lula e ao PT. A esposa do bolsonarista que matou a tiros, o Marcelo Arruda, disse que o marido realmente gritou Bolsonaro mito e para os convidados do aniversário do guarda municipal. E, segundo ela, o Jorge Guaranho não agiu por motivação política. Essa é a avaliação dela. Ele teria invadido a festa porque se sentiu agredido e ameaçado. Ela disse o seguinte, não tem nada a ver com Lula, não tem nada a ver com Bolsonaro. Ela que deu uma entrevista para a TVRPC, que é afiliada da Rede Globo no Paraná. A esposa estava com o filho recém-nascido no carro quando o marido foi até o local onde a festa era realizada, num clube em que eles são associados, e o policial penal federal está internado até o momento em estado grave.